Em passe nas eleições americanas, depois de 40 anos, a escolha do candidato republicano à presidência pode ser feita apenas na convenção do partido em julho. Vamos então ao vivo a Nova York falar com a correspondente Heloisa Villela. Boa noite, Heloisa. Os republicanos podem então terminar a rodada de primárias se é um candidato. Boa noite, Celso. Isso é bem possível, viu? Donald Trump, que é o líder até agora, ainda precisa de 55% dos delegados nos 20 estados que ainda têm primárias. Para ser o candidato, ele precisa de metade mais um. Se não conseguir, a escolha será feita em julho na convenção, onde os delegados podem mudar de voto. O partido republicano chegou a pedir ao terceiro colocado, John Kasich, que abandonasse a campanha para fortalecer o segundo, Ted Cruz. Mas ele se recusou. Heloisa, em outro destaque do dia a hoje, tem relação com o futebol americano. O jornal do New York Times fez uma denúncia grave. Que revelação foi essa? Olha, Adriana, o jornal revelou que a NFL usou uma pesquisa para omitir a realidade, distorcer. Ela descartou mais de 100 casos em que atletas tiveram problemas sérios por causa de pancadas que sofreram em campo. Com isso, o índice de risco que o esporte oferece aos jogadores parece bem menor do que na realidade é. De Nova York, Heloisa Villela. Obrigado, Heloisa.